Eu falei pra você que quando treme é com a gente, dessa vez, tremeu legal. Parece mentira, mas o tremor ocorreu no dia 2 de abril, por volta das 10h40 da manhã. Foi lá na Bolívia, mas Brasília sentiu o abalo que durou cerca de 5 segundos. Por que tremeu aqui em Brasília e em outras cidades? Na verdade, foi um terremoto de uma energia considerável, energia já é suficiente pra atingir uma grande área. Ele foi um terremoto profundo, ou seja, na região da Bolívia não teve um desastre. E uns fatores que acontecem, que a gente já tem ciência disso e a população não sabe muito, é que aqui sempre sente, em Brasília, na Asa Sul principalmente, sentem tremores distantes de eventos que vêm do Chile, da Argentina e também da Bolívia. Ou seja, são terremotos andinos. Terremotos andinos fazem com que eles sejam sentidos em cidades como Brasília, São Paulo. Mas por que essas cidades sentem e outras não? Vamos supor, em Uberaba não sentiu, Uberlândia sentiu. Pra sentir, você precisa ter uma geologia diferenciada. Ou seja, falando de forma mais simples, a geologia é um pouco mais mole que o outro é uma rocha mais dura. E pra sentir também, precisa ter edifícios altos. E o horário foi um horário propício a isso, onde todo mundo começa a pensar em almoçar, e aí nessa vontade de ir almoçar, junto com ela, juntou também o terremoto no mesmo horário. Só em Brasília houve evacuação de 14 prédios. Algumas pessoas relataram sintomas de labirintite e outras disseram que pareciam que estavam bêbadas. Talvez por isso elas tenham descido e ficado embaixo das construções. Mas não foi só aqui que isso aconteceu, não. Lá em São Paulo o pessoal também desceu e ficou embaixo dos prédios. Talvez é isso aí mesmo, né? Tremeu, desceu e ficou embaixo do prédio. É ou não é, professor? Não, não é pra ir pra debaixo de prédio. Na verdade não ia ter feito nenhum, não ia acontecer nada, mas foi o prédio calção, então a melhor coisa que se faz é não vai pra debaixo de prédio. Então espera até a resposta da Defesa Civil, se em caso venha ter uma rachadura, alguma coisa, provavelmente não é pra ter nada. Isso é só porque a população não está acostumada e acaba evacuando o prédio, tal, tal. É até bom, porque é um treino já. Se algum caso acontecer, as pessoas já sabem que tem que evacuar o prédio. Entretanto, não vai causar nada, não vai causar nada. O que causa, na verdade, é só uma tontura. Então as pessoas sentam tontura, quando vê o terremoto já passou, perguntam pro próximo colega, aí também sentiam, então não estavam sozinhos. Opa, então deve ser um terremoto, vamos embora, vamos descer. E não ficar debaixo de prédio, porque isso é a pior coisa que tem. Só que agora é hora de falar sério. Como tá tudo caindo em Brasília, o pessoal ficou com muito medo. Mas o GDF já avisou que o evento do tremor de terra não está relacionado ao desabamento do viaduto do Eixão. You are fake news. Por hoje é só, pessoal. Fica firme! Treme, 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 treme. Ai, chega! Tchau!